Olá pessoal, eu sou o André Rodrigues e hoje aqui eu vou falar para você um pouquinho sobre uma dúvida que me foi enviada, que é como as pessoas se tornam apropriadas para uma projeção, seja lá de que aspecto for, mas no caso aí, projeção de ânima e ânimos. Bom, ânima e ânimos, para quem não sabe, é a porção feminina, ânima a porção feminina interior no homem e ânimos a porção masculina interior da mulher. Mas antes de falar um pouquinho sobre isso, eu vou contar uma história. Eu tinha um amigo, eu tenho um amigo que ele, na época que a gente convivia mais, ele dizia o seguinte, que poderia fazer com que qualquer pessoa que ele quisesse se juntasse, qualquer casal se juntasse, ele poderia olhar para alguém, olhar para o outro e ao longo do tempo ele conseguia fazer com que os dois se juntassem. E realmente, eu convivi muito tempo com ele e ele realmente conseguia fazer isso. Não quer dizer que, opa, acabou de cair um galho de uma árvore aqui, olha só que significativo, simbólico, legal, depois eu vou pensar um pouco sobre isso. Voltando, vocês sabem que esses vídeos são ao vivo, então as coisas acontecem e eu não faço edições, então essas coisas acontecem. Bom, e ele realmente conseguia muito, não quer dizer que as pessoas se mantinham juntas depois, mas o que que ele fazia? Bom, ele conseguia reconhecer as necessidades de projeções das pessoas um no outro e acabava mostrando e auxiliando as pessoas a perceberem essas projeções e por isso as pessoas acabavam se juntando. Essa é uma análise bem crua dessa história, mas está dentro do tema. Então, projeções, ora, o que faz com que uma pessoa se torne uma alvo de projeção? Primeiro, as pessoas elas projetam, bom, elas projetam tudo, seja beneficamente ou não. Então, há projeções, o que que é uma projeção? O que é uma projeção? Ora, eu tenho algo dentro de mim que eu não enxergo, que eu não vejo, que não é natural e aí eu acabo fazendo uma... como se fosse um filme, né? Eu olho pra uma coisa ou pra uma pessoa ou pra uma circunstância e nela eu reconheço a mim mesmo. Naquele filme eu me reconheço. É por isso que as crianças e também adultos, quando a gente vai assistir um filme, a gente vai assistir lá Senhor dos Anéis e aí no Senhor dos Anéis tem amizade, amizade que o Frodo tem com o amigo dele, esqueci o nome dele agora. Tem amizade e aí você ou se projeta no Frodo, porque você gostaria de ter aqueles sentimentos e viver, vivenciar aquelas histórias, ou você se projeta no amigo, aquele fiel amigo que mesmo diante da desconfiança do Frodo, se mantém fiel e ajudando. E é quem acaba levando a pessoa. Você acaba projetando as suas expectativas, as suas vontades, os seus desejos em outras coisas. É bom? É ruim? Ora, isso depende. Depende. É ruim sim, se você não reconhece. Se você não reconhece que existe a projeção. Se você não reconhece que existe algo, algo que é seu, que está sendo como um espelho projetado no outro. Se você não reconhece, não admite que é uma projeção, isso pode se tornar muito ruim, porque pode haver consequências, dependendo da projeção, muito não benéficas, nem para quem está sendo projetado, para quem está projetando, nem para quem está tendo a projeção, ou para o que está tendo a projeção. Então, é preciso, a projeção pode ser benéfica também. Pode ser benéfica, se você reconhece, se você está aberto a perceber as suas projeções diariamente, porque elas acontecem o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Seja numa coisa, numa situação, numa pessoa, num objeto, enfim. As projeções, elas acontecem o tempo todo. Ninguém está livre das projeções. Ninguém está, livre não é a palavra, isento, ninguém está isento de projetar alguma coisa em alguém ou em alguma coisa, ou em um objeto. Então, pode ser benéfica para o autoconhecimento. Percebo que projeto a minha insatisfação em tal pessoa. Percebo que projeto a minha frustração em tal pessoa, ou em tal situação. Percebo que culpo uma pessoa, uma situação, enfim, um objeto, por eu não conseguir realizar tal e tal coisas, tais coisas. Então, a percepção, estar aberto a estar errado, estar aberto a estar errado, permite que você, a hora que você projeta, você reconheça a projeção. Por vezes é difícil reconhecer a projeção. E por vezes sozinho a gente não consegue. Por isso que uma terapia é boa, faz bem. Porque tem outra pessoa olhando aquilo ali. Olhando você e as suas projeções e todos os elementos. O que torna uma pessoa boa para uma projeção de um ânimo de uma mulher, por exemplo? Ou vice-versa, da ânima de um homem. O que torna uma pessoa boa para aquilo? Ora, isso acontece naturalmente. Isso acontece sem muito esforço, assim, é natural. No entanto, você pode querer se manter nessa projeção ou não. Você percebe, por exemplo, que você está sendo, está sobre você, uma projeção de um homem ou de uma mulher, no caso. Enfim, está sobre você. E aí você olha e fala, poxa, mas ele me trata como se eu fosse outra pessoa. Ou ela me trata como se eu fosse outra pessoa. Ora, então pare e avalie quem é você. Você quer se manter nessa figura, nessa imagem projetada de alguém? Você pode cortar e mostrar o real, quem é você realmente. E aí você sai, você pode acabar, inclusive com o relacionamento. Ou então você pode mostrar para a pessoa quem é você, aos poucos ir mostrando o valor que você tem, que a projeção dela pode ser alimentada de outras formas. Porque quando alguém projeta alguma coisa, é porque precisa de um alimento, de alguma coisa ela está precisando. Então você pode ajudar a pessoa a reconhecer as projeções e ver do que ela precisa ser alimentada. E aí você trabalha com ela. É óbvio que isso exige paciência, isso exige doação, isso exige uma série de coisas. Tem que ver se você está disposto a isso. Então o que torna alguém um alvo bom de projeção? Aceitar a projeção. Aceitar a projeção. Por vezes as projeções elas acontecem e se não tem ninguém que percebe no relacionamento, isso acaba se mantendo, se mantendo, se mantendo, até uma hora em que não se sustente mais as projeções. No entanto, se um dos dois consegue perceber a projeção e consegue lidar com a situação, no sentido de contribuir com o outro, no sentido de fazer com que ambos cresçam, as relações de perda de projeção podem ser muito benéfica. Mas tudo isso depende de uma maturação, de uma maturidade do seu eu, do seu ego, da sua personalidade e daquilo que você tem como consciência. O que você quer? Pra que você quer manter um relacionamento baseado em projeção? O que você está ganhando com isso também? Porque alguma coisa você deve estar ganhando pra se manter sendo alvo de projeção. Então, o que você, uma análise sua, dos seus desejos, das suas vontades, do que você quer, permite que você esteja nesse ponto de reconhecer as projeções de outro pra com você, seja num relacionamento de casal ou não, mesmo um filho, uma sogra, um sogro, um parente em si, ou uma relação de trabalho também, mas permite que você se mantenha nessa posição. Um autoconhecimento e uma vontade real de querer ampliar e melhorar permite que você se mantenha numa posição de reconhecimento das projeções, de poder estar errado e de poder reconhecer os elementos que você tem dentro de si. E aí você começa a observar tudo. E aí tudo é como um espelho pra você. O mundo é como um espelho pra você. As pessoas, o mundo, as coisas. E aí você pode, dia a dia, passo a passo, estar num processo de autoconhecimento, num processo de realização do si mesmo, de realização daquilo que tem de mais puro em você. É isso, pessoal, por hoje. Espero ter contribuído, espero ter sanado as dúvidas de quem perguntou. Se você gostou, comente aqui embaixo. Se você não gostou, também comente. Eu quero saber, eu quero saber o que eu tenho que melhorar pra poder ajudar cada vez mais vocês. Compartilhe, se inscreva no canal, compartilhe lá no Facebook, curta. E se você conhece alguém que precisa desse vídeo, indique. Isso com certeza vai estar ajudando muita gente. Tá bom? Abraços fraternos pra todos. Pra você que está assistindo o vídeo. Forte abraço. Fique com Deus. E até a próxima.